Olá amigos do Rádio de Verdade, hoje o site recebe um veteraníssimo no rádio, 68 anos de idade, mais de 50 de carreira, 54 anos de profissão. Eu estou aqui do lado do comunicador da Rádio Manchete, Luiz de França. Obrigado Luiz por receber a gente. Obrigado a você Michel. Obrigado ao Menai, Michel, Menai e Solon, e aos amigos do Rádio de Verdade. Grande abraço para todo mundo e muito obrigado. Já chegou me interligando o jogo, dizendo a minha idade, dizendo aquela coisa. Podia me chamar logo de França Sauro. Não, que isso. Eu mesmo me chamo. França Sauro? Aqui é o França Sauro do rádio. França Sauro do rádio, não tem problema com esse termo. Não, França Sauro, não Dinossauro, porque tem um dinheiro naquele negócio. França Sauro com 22 anos de idade. 22 anos de idade. Eu me sinto com 22, não tem idade, eu não tenho idade. Não, realmente a comunicação é muito jovem. Você começou, França, se eu não me engano, ganhando um concurso do Flávio Cavalcante. Me conta um pouco da história. Quando eu comecei, eu acho que a câmera deve pegar que o aterro não existia ainda. Não, não. Pouco tempo depois. Porque a primeira vez que eu via o rio não existia. Uns quatro anos depois aí que começaram a fazer. A água vinha até aqui. Entendeu? A água vinha até aqui. Então, eu tinha 22 anos quando eu passei no Flávio Cavalcante, na grande distância. Porque eu não queria trabalhar em televisão. O meu negócio nunca foi televisão. Eu trabalhava na rádio difusora de petróleo, porque era do meu tio, Wilson Gagner, no Malta. Estava muito satisfeito. Mas tinha um concurso, uma viagem internacional. O meu tio viajava muito. Eu sempre fui doido para viajar. Aí, para a minha frustração, falaram que a viagem era para a Europa. Eu sei que fui alucinado com Nova York, com os Estados Unidos. Bom, falei, não tem tudo, vai tu mesmo. E deu um jeito. Cheguei em Paris já, dando a volta em Portugal. Aí, eu peguei lá um avião da Panamá, um superjado com 16 passageiros. E, com 22 anos, embarquei em Nova York. A violência, a explosão, o racismo, aquele negócio todo. Fiquei dois dias, comprei uma televisão, máscara negra que tem até hoje. E vim embora todo satisfeito. Você também já foi jurado do Chacrinha, né? Já, já, já. Trabalhar com o Chacrinha, baita de uma experiência. O que o velho guerreiro representou para você? É muito bom. É um grande amigo. Maníaco como eu, cheio de manias, que é o pessoal que trabalha errado na televisão. Mas era um gênio. Era um gênio, um pração, os filhos dele também. Leleco, o jovem, aquela turma toda, né? A esposa dele, a família toda. E só tinha amigos. E tem amigos até hoje, na TV Globo. E depois o Chacrinha foi para São Paulo. Eu fui para São Paulo uma época. Porque eu vi um problema lá com ele correr e eu me falava assim, topa aí, eu topo. Comigo não tem esse negócio. Não vou morar na rua, não. Vou morar no melhor hotel, bordomia. Foi a vó agora. Daí, há pouco tempo, o Chacrinha era meu vizinho de apartamento. E a gente saía sempre juntos e tal. Fazia aquela farra toda. Ele com aquela tradicional bolsa dele, que ele carregava certas coisas, porque não convém dizer aqui e tal. Alguma história que você possa contar hoje do velho guerreiro que eu não podia contar naquela época? Alguma história engraçada, curiosa? A história dele, que todo mundo sabe, ele tinha um sistema nervoso, muito, né? Muito ansioso. E antes do programa, ele ia sempre ao banheiro. E não fazia nada. Era aquela ânsia, aquela vontade. E ele me chamava para entrar com ele no banheiro. E eu ficava conversando com ele, sentado no vaso, eu conversando com ele, fumando ou tomando um isquinho, né? Saúde para você. É o café, hein? É o café mesmo, hein? Porque até hoje, igual a do Jô Soares, tem a caneca e ninguém sabe o que é que ele bebe. Certo. Mas aí fizemos uma grande amizade. Até aí, no bar, em frente, na Rádio Globo, fizeram um painel. Um painel, eu, o Chacrinha, o Fernando Gasparetto, a turma da rádio, que sempre frequentava aquela mesa e ninguém sentava. A mesa era, nossa, deu um painel, uma delicista da Globo, desenhou a cara da gente lá. Então, graças a Deus, eu sou o homem mais feliz do mundo em termos de rádio. Vamos dizer em termos de televisão, porque eu nunca fui homem de televisão. Já fiz várias pontas, em casos especiais, novela não, que a falecida, Guta Matos, gostava de mim, botava lá para encontrar a Senaco, Cláudio Matos, Iona Bagalhães, aquela Santa Bérea e aquele negócio. Então, isso conta, né? Já gravei CD, teclamante, a gente fez tudo. Já transmiti missa, corrida de Fórmula 1, sem saber o que era pneu de corrida da emergência. Já fiz tudo o que tinha que fazer. Na sua opinião, quem é ou quem foi o melhor apresentador de TV? Foi o Chacrinha que você trabalhou junto ou não? Bom, depende, né? Bom, desculpem, é politicamente incorreto. O Flávio Cavalcante, que te deu realmente a grande chance também de fazer esse rol. Só imbecinhos como eu fazem isso, foi o Flávio. O Flávio, mas ele nunca deu muita bola para mim, nunca deu. Eu pedi a ele, na Casa Copacabana, em Petrópolis, ele fazia um programa, gravava na rádio, o meu tio, falou assim, ó, se inscreve lá, procura o Lara. E eu fui lá, peguei ele no banheiro, ele pegou o meu nome no banheiro e recebi o telegrama, fui e tal, e tive o meu lugar. Eu queria, era viajar, a passagem, 35 dias na Europa, entendeu? Tudo pago, eles me deram muito dinheiro, porque eu não tinha nada, era um duro, estava começando, 22 anos. Mas eu passei bastante, graças a Deus, e de lá para cá não parei de viajar. Agora, Ops, depois do 11 de setembro, Zé Filio. Zé Filio. Bom, você foi o primeiro a substituir o Eron Domingues de um repórter essa, ou não? Não, o Eron não, o Gontígio Teodoro. O Gontígio Teodoro. É. E depois trabalhando o repórter essa. Não, pois é, mas era o Gontígio que fazia o repórter essa na TV Tupi. O Eron Domingues fazia na Rádio Nacional. Ele era o único, exclusivo da McCann Erickson, da Exo brasileira, de petróleo, e não deixava a mãe dele fazer. Eu estou na avenida Presidente Vargas, que era o desfile, não tinha ainda a marquete só para cair, com aquele microfone Philips, antigão, para abrir o desfile, isso aí, três horas da tarde, quatro horas. Quando eu olho, os diretores, os maiorais da televisão chegaram perto de mim e falaram, eu estou demitido, eu nem comecei. Falou, França, se aconteceu alguma coisa, meu filho era pequeno, tinha acabado de nascer, tinha vindo para o Rio há pouco tempo. Falou, você tem um terno? Falei, tem, tem um, por acaso, para tudo. Ok, então entra no carro aí, que você vai substituir o Eron Domingues no repórter essa. Eu falei, tá bom. Eu falei, ué, mas tá bom? Você não nem levou os tal? Eu falei, não, nem um pouco. Passei aqui na parede da Família, morava no edifício Máximos, do lado da Uni. Sim. Aí peguei o terno, aquele velho terno da Esparta, da Ducal, que é, né, tal, e botei lá, cheguei, o repórter, antigamente não tinha a Délia Pronta. Era a Dália? Não, era a Mimeógrafo. E quem rodava o Mimeógrafo era o Manhoso, hoje é um cantor famoso com dinheiro. Sim, o Manhoso trabalhou na Rádio Alô de Andrade para a gente também. Pois é, o Manhoso operação, né. O Mimeógrafo sai todo borrado, aquele negócio em cima da hora. E você fazia em pé numa partitura de música e folhas, ia jogando no chão. Aqueles panelões horrorosos, com calor incrível, sem ar condicionado, no estúdio. E você lia igual lia no rádio, antigamente. Não era falado. Ele era, por exemplo, Brasília. O presidente Costa e Silva acaba de assinar um decreto nomeando o senhor Luiz de França Embaixador do Brasil, em Barbacena. Era rápido. Não era assim hoje, igual falado, aquele negócio, entendeu? E aí, quando eu acabei, meia hora, tinha uma poça d'água atrás de mim. Eu não errei uma palavra. Eles me pegaram como eu tivesse feito um golaço aos 44 e 50 do segundo tempo, valendo a Copa do Mundo. Barrabal, Armando Cotto, Leonardo, Mota Neto, Hilário Marcelino, Edna Chavagé, Maria da Glória. Aquela turma, eu lembro. E jogava para cima, assim, como eu fosse um campeão do mundo, tivesse feito um golaço. Se fosse o Neymar, tivesse feito um gol com a língua. E não ficou nervoso a responsabilidade disso? Depois eu tremei. Depois. Deus me ajudou demais. Fiz a minha reza, que eu sempre rezo antes para tudo. Eu acredito, eu sou muito católico e pedi a Deus para me ajudar. O meu São Judas Sadeu, eu falei assim, o senhor vai falar por mim. São Braz, que eu nasci no dia dele, por acaso, dia 3. E aí fui até o final. Pelozado, ouvinte, boa noite. Eu falo o seu repórter, é o seu testemunho ocular da história e dos seus revendedores, é o Brasilia. E fui embora até o final. Você falou agora há pouco do problema do sistema nervoso do Chacrinha. Você está no rádio há mais de 50 anos. Ainda bate algum nervosismo, alguma ânsia antes de entrar no ar? Ou com o tempo isso foi passando? Não, bate sempre um pouquinho. Uma responsabilidade te dá uma certa ansiosidade, né? Eu já sou um cara, já que já estou melhor dos meus cacuetes, porque eu era o rei dos cacuetes, né? Eu comprava cacuetes, eu alugava, vendia cacuetes, virava os olhos. Estou bem melhor. Depois fui para Barbacena, lá mais calmo. Eu até precisava ver o Rio de Janeiro, tinha quase sete anos que eu não vim a nossa doideira aqui, né? Estou apavorado de ver as mudanças aqui. Se me der um carro agora, vai voltar para Barbacena. Aí eu dirigi, não sei mais o caminho. Mudou tudo. Quando eu cheguei, o Rafael dirigindo o meu neto, eu disse, vovô, estamos no Rio de Janeiro. Ele falou, não é o primeiro retorno. Não é que eu tenha nada, eu amo essa cidade. Amo esse povo, o melhor povo do mundo, a cidade mais linda do mundo. Mas chega um tempo que você cansa. Como hoje eu posso afirmar, que mais de 90% do povo está cansado. É problema de assalto, de tensão, de grades, de dificuldade, de trânsito, de tudo. A qualidade de vida lá é outra coisa, é isso? É, apesar de que já foi Barbacena, né? Uma cidade mais tranquila. Hoje esse negócio da droga, infelizmente, é no mundo inteiro. E lá, como é uma cidade pequena, e tem uma polícia violenta... Acharam a gente aqui? Tem alguém me vendo aí? Deve ser alguém da rádio concorrente. Aí, mas é muito tranquilo. Onde eu moro... Silêncio, amigo, estamos gravando. Para o rádio de verdade. Se você quer aparecer, vem aqui. Muito bom. Você foi líder na Globo por anos, no programa de 8 a meio-dia, depois líder a partir de 87, nas tardes da Globo. Nem fala os horários, porque até na hora da Voz do Brasil me botaram para falar. Até na Voz do Brasil, quebraram a Voz do Brasil. Quando não tinha a Voz do Brasil, Luiz de França. A Voz da França. Você ficou líder lá por mais de 10 anos, nas tardes da Globo. Hoje em dia, a gente percebe que a tarde da Globo vem sofrendo uma queda de audiência. A Globo vem tentando fazer alguns ajustes e a Globo concorre na Tupi, no caso, com a Patrulha da Cidade, com o Pedro Augusto, que tem uma mistura de rádio teatro, com show de fé, formatos já consagrados. Você acha que é possível que uma rádio, aos poucos, vá mudando o formato da sua programação para tentar trocar ou reverter isso e adquirir um novo público em busca da liderança? Primeiro, eu sou do tempo antigo, que acho que o time que está vencendo, a gente não deve mexer até começar a perder. Nós nunca perdemos. Começaram a perder quando os seus manos fazerem uma mudança por causa de acionistas e de esquemas e não sei de que, um belo dia me chamam e falaram, foi essa você, está despedido. Falei, em primeiro lugar, há 28 anos, eu tinha uma anotação a lápis sobre a minha conduta, nem nada. Eu fazendo uma casinha lá na roça, eu falei, onde é que eu assino? Você vai receber isso, mais isso, mais isso? Falei assim, então vamos obedecer que eu quero tomar meu café da manhã em Nova Iorque. Quer dizer, eu dei uma ligeira em cima do cara, não vou dizer o nome dele aqui, porque não merece. Ficou amado. Mas nunca me fizeram nada demais, sou agradecidíssimo à Rádio Globo, ao Sistema Globo, à família Marinho. O Marinho, eu acho que foi um dos maiores brasileiros em todas as épocas, entendeu? Agora é a esquema, é firma, é a empresa, infelizmente, tem que mudar, tentar mudar, tentar reverter, dá certo, não dá. Ela tem condições. Tem condições. Morais, físicas, financeiras, etc. Mas a Rádio Nacional também tinha. Quando despecou, despecou. E a manchete vai em ascensão. É uma rádio que eu digo, a rádio mais alegre do Rio, mais descontraída. E ela não é uma rádio que gasta verbas e verbas de publicidade, não usa televisão, não tem a TV Globo por trás, não tem o Jornal Globo para botar um calhau, ouça a manchete, aquele negócio, né? Porque é outro esquema, entendeu? A gente faz tudo o que as outras fazem e nós fazemos muito bem feito. Nós temos lá magníficos comunicadores, tem o Mário Esteves, tem o Bacarim, tem o Saião, tem essa porcaria aqui, tem o Juan Leves, que tem muita gente. Eu não vou falar o nome de outras pessoas porque pode brincar politicamente e aí dá problema. Mas é um esporte muito bom, muito boa a equipe de esporte. É muito boa, não vou dizer nomes, são vários, são tantos, entendeu? E que procura acompanhar o dia a dia, o ouvinte no ar, a participação. Tanto é que uma coisa que me deixa feliz é de ver na rádio manchete o movimento de ouvintes. O que na Rádio Globo antigamente era cheio e hoje, infelizmente, eu parei lá embaixo para matar a soldada do pé sujo. Não via entrar um funcionário durante 20 minutos. Aquele era um movimento de artista e de gente, de sai e sai. Quem terminava o horário não queria ir para casa, era gostoso, era bom ficar lá dentro. Mudou o esquema, o esquema é outro, não sou contra, entendeu? Pelo amor de Deus. Ah, você voltaria para a Rádio Globo se chamasse? Primeiro que eu acho que eles vão chamar um dinossauro como eu. Mas, mas ainda me sinto melhor que o Ronaldinho batendo uma bola. No microfone ainda sou mais eu ainda. Você diz que você é ainda do Rádio Antigo, que em time que está ganhando, a gente não mexe até começar a perder. Agora, você acha que por causa disso, de repente, pode ter algum problema com falta de renovação, problema na renovação de comunicadores? Como é que você enxerga o rádio para o futuro? Ah, eu sei lá. Problematicamente. Problematicamente. Hoje o pessoal está partindo mais para isso que vocês estão fazendo. Enxerga algum novo talento hoje? De rádio? De rádio. Não. Não. Qual seria a solução para o rádio, na sua opinião? O rádio não tem mistério. Não tem mistério. É você informar, divertir, instruir, opinar, ser amável, gentil, estar ao lado do ouvinte e colocar o programa à disposição do ouvinte. É um cômodo dentro da casa dele. E você está ali, na cozinha, no banheiro, no quarto, na sala, na varanda, na laje. Você está ali dentro, conversando com o ouvinte. Tanto é que os meus ouvintes fiéis continuam, me acompanham. Porque o rádio é muito fácil. É ser natural. É só você mexer no botãozinho ali, entendeu, que já está, pega tudo. E hoje o rádio pega até em jornal, em banca de jornal. Telefone celular, em tablet, sei lá como vai ser essas coisas, tudo aí. Computador. Eu tenho uma audiência incrível. Na grande rede, na internet. Recebo centenas de e-mails, de mensagens, de Facebook. Esse negócio, poxa, agora eu te achei, te achei agora, aquele negócio e tal. Porque justamente a manchete não foi dessa campanha, esses tardalhaços. O cara pode te ouvir no Japão, né? O cara pode te ouvir no Japão. Não, e houve, eu tenho ouvinte nos Estados Unidos, vários hospitais nos Estados Unidos, de cientistas brasileiros e médicos, que me mandam e-mail, eu mando o alô. E tem uma moça, esqueci o nome, que ela não fala português. Mas um rapaz chamado com ela é brasileiro. Aí eu converso com ela em inglês, entendeu? Manda um recado para ela. Escreva para mim, quero que você fale comigo. Ih, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, então, interior, é uma beleza. No Rio de Janeiro mesmo. É uma coisa, eu guardo tudo. Não jogo nada fora. Aquilo para mim é um troféu, é uma estante que não vai ter fim. E espaço para guardar isso. Esse é o verdadeiro troféu. Não chegar na loja e comprar uma estátua adorada, brateada. Obrigado, essa é boa, hein? Essa é de 500 cilindradas, hein? Tudo pode acontecer. Sexta-feira, como eu digo sempre, sexta, sábado, domingo, segunda, no final dia, que você está vendo, hein? Tudo pode acontecer no Rio de Janeiro. Ainda mais no Rádio Verdade, né? Porque no Rádio Verdade acontece tudo mesmo. Aqui não se corta nada. É imediato e é sem corte a entrevista. É sem corte, é. Falando um pouquinho depois da tua saída da Globo, você logo inicia... Engraçado que você não falou que eu não devia fumar, mas eu logo pedi desculpas, né? Não, você já pediu desculpas e aqui a gente não tem problema opcional. Não tem sentido, desculpa. Aquele show do Sinatra, com o Antônio Carlos Jorginho, que os dois disputavam quem fumava mais. E o Frank Sinatra dá uma sensacional. O cinzeiro na mesa, ele pega no chão. Eu achei aquilo, mas... Por quê? Foi o Sinatra, mas eu sou um bosta do Luiz de França, né? Foi uma entrevista no João Zimei ainda, né? Se metem anos atrás, o Cazuza pegou, acendeu um cigarro. Natural. É? Natural. Você foi para Tupi logo no início de 99 e só quatro meses no ar já retomou a liderança lá e manteve a liderança até 2007. 2010, agora quatro anos atrás, você completou 50 anos de rádio. Como é que é servir o rádio por mais de meio século? Como que você se sente servindo ao rádio? É como eu estivesse começando hoje. Para mim, todo dia é um começo. Todo dia é um programa novo. Eu não repito aquilo que os outros repetem, infelizmente. Graças a Deus, eu tenho um poder de criatividade que eu não bolo nada antes de... Meu programa, às vezes, eu estou até achando ruim. Mas você falou meia hora. Mas o ouvinte quer ouvir. Se ele quiser ouvir música, ele bota o CD dele, o MP3, o MP4, o MP10. O que ele quiser. Ele quer ouvir histórias. E o pessoal reclamou quando eu fui para Babassana. Mas quando você estava no Rio, você falava mais de pescaria, de peixe. E agora... Sabe que agora eu tenho pescado menos. Tem tanto Rio aqui perto e não está dando peixe. Eu nunca menti. Ah, que eu peguei, enchi o balai. Não. Quando eu pego, eu pego. Não pego, eu pego. E primeiro que eu não como peixe. Não gosto de peixe. Comam. Eu como tudo. Até tijolo. Estão bem temperados. Mas pode vir melhor peixe ou toroquatronico de um pastel de carne com batata e azeitona e ovo. O rádio é interessante, né? Você está lá de Barbacena, transitindo da sua casa e não perdendo realmente o contato com os ouvintes cariocas, né? Não, não perdeu, não. Eu coloquei aqui no mundo inteiro. Porque o pessoal fala, estou te ouvindo aqui em Bagé. Estou te ouvindo aqui em Rondonópolis. Que são de Barbacena, lá são 1850 gramas. Com som digital, puro. Estou te ouvindo aqui em Slá-Babá, estou te ouvindo aqui no Vietnã, estou te ouvindo na China. É só você, é igual agora. Imagine quantas pessoas estão vendo a gente. E em que lugares? Você não pode imaginar. A quem está ele ouvindo? O presidente? O mais simples dos trabalhadores? O mais poderoso dos empresários? A mais simples? Dona de casa? A mais chique? A do empregado doméstico? O porteiro? O taxista? O policial? O babyzão da décima sexta? Que é motorista de táxi também, um homem desse tamanho. Disse agora no meu neto que é meu fã, não perde o programa na manchete meu nem do Mário Stevens. E tem aqueles cativos que te acompanham. Aí eu falo, isso para a área, fala para os outros que às vezes é aquela falta de comunicação, entende como é que é? Por isso que é, comunicação é tudo. O Shaquille ia dizer, quem não comunica se torumbi, que é a verdade. Você tem que falar. Bom, eu também queria que você contasse, na verdade, a pergunta aqui do Eduardo Sander, leitor nosso, também autor do blog do Patolino. E ele pergunta de que forma você acabou participando do quadro A Grande Chance, do Flávio Cavalcante, você já respondeu. É o Sander. Um abraço. E ele queria que você contasse também um pouco sobre o show da noite na Rádio Globo. Foi um grande programa. Foi a minha porta de entrada. E à noite o rádio entra com mais facilidade, porque é menos estática, fica mais forte, muitas rádios saem do ar. Então, eu tinha um monte de ouvintes, caminhoneiros, no Canadá, nos Estados Unidos também e no Canadá. E eles falavam comigo pelo telefone, naquela época. Aquilo me deixava de uma alegria fantástica, que não era pela internet, entendeu? Eles ouviam muitas vezes, não sei aonde, do rádio, pegavam. Eu fiz uma reportagem uma vez, daquele Jim Jones, aquele maluco lá, daquele cara da Guiana, que matou. Eu estava passeando em Washington, fui com o Pedro do Catar no avião do FBI e da Voz da América. Peguei uma carona como jornalista, radialista. Não, não vai, você vai ver uma coisa horrorosa. Eu falei, olha, tem que ver tudo nessa vida. E fiz um, comprei um rádio que eles usam, que é uma mesa de som. Uma consolete. Ele coloca um S. Câmara de E, telefone, comprei esse rádio. E pela surpresa minha, eu mandei a reportagem para a rádio. E no hotel que eu estava do lado quase da Casa Branca, à noite eu sintonizei e me ouvi pelo rádio. Eu falei, não estou acreditando, isso aqui é inapossível. Em Washington, pegando a rádio. Entendeu? É uma coisa impressionante. Bom, hoje, qualidade de vida, Rio de Janeiro ou Barbacena? Pão de queijo ou feijoada? Bom, feijoada e Barbacena também tem da boa. Tem também. E aqui não tem o pão de queijo que tem lá. Mas, embora tenha algum lugar que tem, mas não falam muito. Eu, como não sou comilão, divido um pouco. Quando eu posso, venho ao Rio. Não comer feijoada, mas comer pastel lá no pavão azul, de camarão. Copacabana, maravilhoso. Copacabana, né? E feijoada também não sou muito enxergado. Tá certo. Eu gosto de macarrão, de lasanha, de pastel e abóbora com carne seca. Feijão, chuchu. O pessoal não gosta de chuchu, eu adoro. Para finalizar, então, um conselho para quem quer entrar no rádio hoje em dia. Como é que deve fazer para entrar, manter e respeitar esse meio? Olha, tudo na vida, para a gente ganhar uma maratona, full, maratona mesmo, você tem que dar o primeiro passo. E confiante. Você não pode entrar pensando que é o arô de Andrade. Você tem que começar fazendo o que você sabe. Primeiro, não puxar saco. Se é a primeira coisa do mundo, trate bem todo mundo. Respeite seus companheiros. Pergunte. Não tenha vergonha. Quando eu li o Globo no ar, Globo girando com a notícia, eu ligava para as embaixadas do Vietnã, da Rússia, para saber como era o nome, Brechner. E era muito diferente. Eu falava mais ou menos igual. Pode ser, pô, perder tempo, ligar, ninguém sabe. Não, tem sempre alguém que sabe. Ligava para a do Vietnã, ligava para isso, porque tem sempre alguém que sabe, vai falar que você é burro. Esse cara sabe. Primeiro, estudar, ler, ver jornais, revistas, entendeu? E ser aquele cara que acredite no melhor. Eu vou vencer pelo meu valor. Sem ser puxa saco. Mostrando o seu talento, o que você sabe fazer. Sua simplicidade com o seu talento. Nunca passar por cima de ninguém, nunca falar que aquele cara é mau caráter. Eu duvido que apareça uma pessoa no Rio de Janeiro e fale em rádio que o França é um mau caráter. Pode falar, ele é muito maluco, muito doido, mas mau caráter... Você citou agora há pouco o Haroldo, para não achar que é um Haroldo de Andrade. Essa entrevista, para vocês saberem, está sendo gravada dia 2 de maio, sexta-feira. Ontem, dia 1º de maio, se o Haroldo tivesse vivo, ele estaria fazendo 80 anos de idade, idade redonda. Eu trabalhei, uma galera muito boa lá na rádio Haroldo de Andrade, com ele, uma pessoa simples, humilde, tratava todo mundo por igual, chegava cedo, tinha o programa todo na mão. Eu queria saber se você tem alguma história com o Haroldo. Várias. Que você possa contar para a gente. Não, várias. Ele era um cara muito fechado. Muito, assim, ele, muito caseiro. Eu também. Eu sempre fui muito caseiro. Eu nunca fui de esbórnia. Vocês fizeram uma entrevista com a Paulinha, e daí daí falaram essa palavra esbórnia várias vezes. Eu nunca fui de curriola, de noitadas. Eu sempre fui caseiro com a minha amada, saudosa Penha. Meus netos. Meu neto, Rafael, que hoje é um homem de rádio também, produz o meu programa, faz parte lá da direção da rádio, da programação. Tem um estúdio dele em Barbacena, mudou para lá, programa e tudo. Mexe com isso. Produz shows, aquela coisa toda. A minha filha também trabalhou 17 anos na CBN, trabalhou com o Boechat na Band, e a família do rádio. O meu filho do teatro, aquele negócio, e rádio também. Eu acho que é um lugar maravilhoso para se trabalhar, o cara que nasceu para isso. Não adianta você querer tocar bateria se você não tem ritmo. Você pode estudar com o Boechat, mas se você não tiver o controle, o ritmo, os pedais, aquele negócio. E o Haroldo de Andrade, voltando a falar nele, a esposa dele ainda falava, poxa, o Haroldo gosta tanto de você. Fim de semana ele não sai de casa, história assim, mais coisas assim. Vai lá, fazer companhia dele, tomar um skin com ele, uma cerveja. Eu falei, eu vou, qualquer hora eu vou. Mas eu não ia, porque ele não tinha a cara de pau de chegar e bater oi. Entendeu? Eu não sei se ele ia gostar. Eu não sei, honestamente. E se ele levou para o túmulo, eu vou levar para mim. Mas ele sempre me tratou muito bem, saímos para almoçar várias vezes. Me deu muita colher de chá no programa dele, me valorizou ao extremo. Sabia que ele falava muito bem de mim com o Luiz Mourinho, com o Mário Luiz. E me julgou lá para cima, entendeu? Brincavam comigo nos jornais, coisa que ele não fazia. Eu era o único locutor noticiarista da rádio que tinha autorização do diretor Mário Fraqueira para mudar os textos. Ninguém mais podia mudar. Eu mudava o texto. Está errado isso aqui, então eu não vou ler isso. Eu mudava o texto. Eu era o único. Graças a Deus. Eu fui editor, trabalhei em relações públicas com Antônio Porto. Fui repórter internacional. Fiz a Revolução Portuguesa, a mudança do governo na Espanha, a posse do Nixon. E essas coisas todas. Eu tinha um programa em Nova Iorque, na WAVD, The Radio Stations, Speak Your Language. Aí botava o Saldanha comentando futebol, fazia samba, pagode de noite, sábado. E mandava pela Vale, aquela coisa assim. Então tem alguma vivência, alguma coisa. Bom, França, para finalizar, você acabou de citar que trabalhou em rádios internacionais também. Tem alguma diferença na rádio lá de fora para a rádio aqui de dentro? Tem muita diferença, muita. Aqui é um rádio alegre, dinâmico. Morrido lá não. É musical, muito sério, muito sério. Trabalhei na rádio portuguesa também, na rádio Portugal. E esse programa que a gente fazia para a WAVD, era uma estação de rádio que vendia uma hora para cada país. Então todo mundo tinha programa de Israel, programa chinês, programa... E aí nós tínhamos o nosso, do Luís Perunini, pioneiro, fez na rádio Globo lá. Era de samba, o João Saldanha comentava os gols, aquele negócio todo, da rodada. O time de lá, aquela coisa toda. Mas a diferença é muito grande. Nossa senhora, a diferença é do vinho francês para vinagre de temperar leitoa de pobre. Agora, no final, eu não poderia deixar de agradecer e mandar um abraço para um fraternal amigo que praticamente me botou no rádio. A gente já brigou algumas vezes, mas eu devo a minha ida, a rádio Tupi e a minha volta ao Rio, a um senhor amigo chamado Alfredo Raimundo. Porque quando a rádio me despediu a Globo, o Marbacena, eu levei um susto e não levei. A minha mulher desmontou. O meu irmão falou, não, você ainda tem muito tempo para viver, para trabalhar. E logo a rádio Tupi abriu as portas para mim. Formiga, ligou, Zé Claudio Barbedo, o Henrique, o Ricardo Henrique, filho do Alfredo, diretor de programação, Marco Diácono. E fiz lá cinco anos, mais ou menos. Então, o Alfredo que me levou para Petrópolis, para a rádio do meu tio. Meu tio era solteirão, tinha mulher, não é bom pensar outra coisa. Mas, foi assim, que eu vou segurar esse moleque aqui de 18 anos, 19 anos. É muita responsabilidade. E eu fui sempre aquele cara correto. Ganhei vários títulos de melhor do ano, modizarista, programa. Até que eu fui para a grande chance, tentei um salto maior. Mas o Alfredo que abonou a minha ida para lá, ele de Benjamim. Benjamim Carneiro Malta, irmão do Wilson Carneiro Malta, o dono da rádio. Eles que assinaram embaixo. Olha, o meu tio falou assim, se der errado, do jeito que vocês vão levar, vocês vêm buscar. Tragam de volta. Então, assinaram e graças a Deus não tiveram esse trabalho de me devolver. Graças a Deus. Então, Alfredo, muito obrigado. Eternamente grato a você. A Rádio Tupico, onde eu trabalhei duas vezes. Com a ficha também limpa, deixando uma boa audiência. Onde só tenho amigos. E que se um dia eu tiver que voltar, eu sei que serei bem recebido. Muito obrigado ao Rádio Verdade. Obrigado, Solon. Obrigado, Michel. Muito sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe qualquer coisa. Boa sorte. E até depois a vitória da Copa do Mundo. Espero que seja do Brasil. Obrigado, França. O Alfredo foi um dos nossos primeiros entrevistados. É nosso leitor. Esse vídeo vai chegar até ele, com certeza. Espero que sim. E que ele guarde com carinho, porque é de coração ele sabe disso. Ele falou de você no vídeo. É, ele inclusive falou de você na entrevista que ele conheceu com a gente. Ah, bom. Então não foi nada combinado ainda bem. Não, não. E pode pensar, você fala e agradece. Não, não. Realmente não foi nada combinado. Nada, nada. Nós sentamos aqui. Estamos aqui nesse cenário maravilhoso da minha irmã. Na Praia do Flamengo, nessa moitava andar. Com esse cenário natural que Deus nos deu. E a minha irmã, minha filha, meu neto. E estão tratando como um bebê. Eu fiquei, renovei 50 anos. Igual o bebê. Igual o neném. Eu acho que eu precisava desse carinho, porque eu estava um pouco abandonado. Lá em Babacanã, meio só eu, meus papagaios, cachorros, gatos. E muitos amigos, mas na minha solidão. Obrigado. Tá certo. E de diferença, mais uma vez, obrigado. E foi ótimo conversar contigo. Obrigado, prazer. Foi meu. Por quê? Valeu. Ah? Você mostra aí pra eles. Ah, é? Nas horas? Faça o comercial, né? É sua, né? É? Com a sua foto? Tá gravando ainda? Tá. Isso é coisa do meu neto. Olha só. Eu só tenho essa garrafa. Sobrou quando eu fiz 60 anos. Até que não saiu grandes coisas. Rota. Tá começando negócio de computador, de xerro, aquele negócio. Aí fizeram. Luiz de França, 60% álcool. É 60% é 60 anos. Então é uma boa pinga. Se é boa, eu não sei. Porque eu não pinga, eu não bebo. Bebo outras coisas líquidas. Mas eu queria mostrar pra vocês a que ponto chegou a frescura mineira. E o carinho da família. Do melhor alambique de Minas. Se é, eu não sei. Mas o que foi feito é com carinho, foi. Vou dar um pouquinho pra vocês, simbolicamente. Na caneca não. No copo. Tá certo. De diferença. Muito obrigado. Gente, gente. Se a dose for muito, divida com o pessoal.